A parte de agora, a bancada aqui é toda sua. Obrigada. Tricô de braço e, no caso hoje, uma gola, que é uma peça versátil, a gente usa. Isso, fantástico. Funciona bem, protege e dá pra ganhar um bom din-din. Não tenha dúvida, porque só faz com um novelo. Um novelo, eu faço uma gola. Um novelo. Vamos começar? Bora. Bom, pra fazer tricô de braço, a gente precisa ter um fio que tenha uma textura mais grossa, tá? Pode ser qualquer fio. Ah, mas eu tenho vários fios de lã em casa. Então, junte, faça um bolinho de fio, né, com várias cores, colorido, ou a cor que você desejar. Mas tem que ter uma espessura um pouco mais grossa. De aproximadamente aí uns 3, 4 milímetros, pra que você tenha uma textura boa pra poder fazer a peça. Se ela for juntar vários fios, ela tem que dar um nozinho, como se fosse um macramê, é isso, mais ou menos? Isso, juntar vários fios. É como você colocar vários novelos, sabe, num potezinho, e sair puxando um fio de cada. Pode ser 5 fios, 6 fios, 7 fios. Vai depender muito do fio que ela tem lá guardado. E é legal, sabe por quê? Porque você pode usar todos os restinhos de fio que você tem em casa. Olha que coisa legal. Nossa, pode ficar uma gola tão diferente. Nossa, nem falta. Totalmente hippie, totalmente colorida. E tá chuzando muito, né? É muito legal. Então você vai poder fazer aí com qualquer fio que você queira, contanto que ele tenha uma espessura um pouco mais grossa. Ok. Ok? Bom, eu vou usar esse fio aqui. E é super fácil, olha, eu vou... Eu tô pegando dois, porque um só ele vai ficar muito fino, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, eu vou fazer um nozinho. E é uma técnica tão gostosa que você pode fazer em casa assistindo, sentada, viajando, passeando. Em qualquer lugar que você vai, você pode usar. Ó, eu fiz um nozinho e coloquei no meu pulso esquerdo. Agora eu vou pegar com a minha mão direita, ó, vou fazer um Lzinho, ó. Que é a forma mais fácil de fazer. Faço o torso e coloco no meu pulso esquerdo, ó. Novamente, pego, ó, dou uma torcidinha e ele vira um Lzinho, tá vendo? Ó, tá assim. Eu vou torcer e colocar no meu pulso esquerdo. Novamente, vamos colocar quatro pontinhos. Torci, coloquei aqui. E agora, olha que fácil. Então, tem, ó, um, dois, três, quatro pontos no meu pulso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou segurar o fio com a mão esquerda. E com a direita, olha, eu pego a minha argolinha, passo esse fio que está aqui embaixo, pra cima. E levo pra minha mão direita. De novo. Ó, pego o meu fio com a mão esquerda, que tá aqui, olha, tá vendo? Uhum. Puxo a argolinha e puxo esse fio, ó, pra cima. Que é o fio que eu estava segurando. Novamente, ó, novamente, pego com a mão esquerda, passo a argolinha e passo o fio, olha, aqui pra cima. Gente, é tão fácil. Qualquer pessoa pode fazer criança. E é tão rápido. Ó, já fiz, então, a primeira carreira, ó. Já tá aqui. E ele é todo trabalhadinho, legal, que não dá nem pra ver. Se você for trabalhar com um fio que não tem esse mesmo trabalho, então, deixa bem apertadinho. E quantas vezes eu vou fazendo essa volta? Até da altura que você quer a sua bola. Aí, no caso, seria, você tem um cálculo de cabeça? No final do novelo, você tem que deixar um pedacinho pra arrematar, só. Faz todo o novelo, tá? Vou fazendo isso todo o novelo? Todo o novelo. Aqui é bem rapidinho, quer ver? O legal, agora eu vou voltar, depois eu vou mostrar como ele é rápido de fazer. Vou voltar, porque eu estou agora no braço direito. Então, ó, seguro com a mão direita o fio, puxo o fio pra dentro da argolinha e levo pro meu braço esquerdo. Ó, tô segurando com a mão direita, puxo a argola e levo pro braço esquerdo. Olha como é rápido. Se eu coloquei cinco carreiras num braço, eu coloco cinco no outro. Quatro pontos num braço, tem que ter quatro no outro. Sempre igual. Se você derrubar um ponto, você perdeu. Entendi. Tá? Então, vamos de novo. Ó. Estou no braço esquerdo agora. Vou passar pro braço direito. Ó. Segurei o fio com a mão que tá os pontos. E passo pro braço esquerdo. Este fio, olha, vai passar por dentro da argola e eu vou puxar, olha, pra cima. E a gente só tem quatro novento, quatro pontinhos. Olha que legal. Ó, tá no braço direito. Então, eu vou puxar aqui, olha. Levo pro braço esquerdo. Seguro com a mão direita e levo com o braço esquerdo. Olha que rápido, Claudinha. E o bom disso é que na hora que você pega o jeito, você faz tão rápido. Que agora, por exemplo, eu tô vendo o tamanho. Não tá no meu tamanho ainda. Então, vou voltando pro outro braço. Até dar o tamanho que você deseja. Ah, eu quero fazer um cachecol. Então, você precisa de dois novembos pra ficar maior. Ah, eu quero fazer uma gola, um novelo só, tá? Porque você vai fazendo até dar o tamanho do seu pescoço ou o tamanho que você deseja. Qual a principal dúvida que as meninas e homens também que fazem tricô de braço tem em relação a essa técnica? Olha, eu acho assim, não é uma questão de dúvidas. Tudo é questão da pessoa querer aprender, né? E muita gente perguntava assim, ah, mas é difícil. Na hora que começa a ver fazendo a peça, fala, gente, não tem mais dúvida. Porque é muito fácil. Acho que é o arremate, talvez. A gente vai passar... Em termos de arremate, sim. De arremate, a gente vai passar. Em termos de arremate, sim. Vamos fazer o seguinte, enquanto ela vai ter... Ó, ela tá repetindo esse mesmo movimento. Processo. Um bracinho e o outro. O número de pontos que eu coloquei aqui, eu coloco no outro. E assim eu vou até dar o tamanho que eu quero da minha boca. A produção falou assim, olha, você tá usando um novelo mais escuro? Às vezes quem tá em casa pode não visualizar tão bem. Então a produção prontamente arrumou um novelo, um tipo de fio com uma boa espessura, mas mais clara. Vamos começar do início? Quem entendeu como é que eu coloco? Vamos lá. Vamos lá. Olha, ele tá aqui, olha a pontinha. Eu vou dar... Eu juntei dois fios, tá vendo? A espessura dele é grossa, mas aí eu juntei dois, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, dou um nozinho. Ó, e puxo. Um nó. Venho aqui, ó, e coloco no meu braço, tá vendo? Uhum. Feito isso, olha, ele tá assim o fio, tá vendo? Reto. Eu venho aqui, ó, faço uma torção, ele vai virar um Lzinho, tá vendo? Olha. E coloco no meu braço novamente. Aí eu venho aqui, ó, de novo. Faço um L, ó, e coloco no meu braço de novo. Aí você perguntou, Claudinha, se eu quero deixar a minha peça mais larga, quantos pontos eu coloco? Se você vai fazer um cachecol mais largo, ou mais tolo, alguma coisa mais soltinha, e que tenha uma largura maior, então eu preciso colocar mais pontos. Quantos pontos eu vou colocar? Você que vai decidir, quero fazer com seis, com oito, com dez, você é que decide. Lembrando que na hora de fazer o tricô, você não pode perder pontos, senão vai acabar ficando com um buraco enorme lá na peça, tá? Uhum. Então, aqui eu coloquei, ó, um, dois, três, quatro, cinco, vamos colocar mais um, seis. Seis. Seria uma largura maior do que a gente tava fazendo naquilo. Que era com quatro, tá? Aí é o seguinte, vou começar agora a fazer com este fio mais claro, olha. É a mesma coisa, ó, tá aqui na minha mão, os pontos estão aqui no meu punho, tá vendo? Olha, eu vou puxar e vou passar a argolinha por dentro da alça aqui que eu peguei. Vou deixar ele bem justinho, olha, tá? Pra não ficar largo. Aí eu venho aqui novamente, ó, com a mão, que eu estou segurando onde tá os pontos, eu vou puxar a argola e vou levar lá pra mão esquerda. Tá vendo? Uhum. Novamente, ó, eu estou puxando e levando pra mão esquerda. E aí você dá uma leve ajustadinha pra ficar bonitinho, né? E aí você pode misturar vários fios. Ah, eu gostei desse fio. Então, mas você pode pegar esse, outro, juntar vários. Como ela faz pontos numa mão, tem que coincidir na outra também, em seis pontos. Ficou seis pontos no outro lado. Seis e seis. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então tem que continuar tendo seis, ó, vou voltar. Agora vai pra outra mão. Eu estou segurando com a mão direita, eu vou passar por dentro da argolinha e vou levar lá pra mão, pro braço esquerdo. Mesma coisa, ó. E levo pro braço esquerdo, ó. Olha que fácil. Uhum. Tá vendo? Eu estou puxando, ó, o fio e levando, ó. Aqui. Então a gente já fez, ó, duas carreiras. Olha que legal, gente. Perfeito. Já fizemos duas carreiras. Agora eu vou voltar de novo. E você pode ensinar aí o papai, a mamãe, o filho, pra todo mundo em casa. Consegui fazer bolas. Eu consigo fazer um cachecol. Bola, cachecol. Pode fazer uma manta pra sua cama, uma peseira. Do mesmo jeito, só aumentando o número de pontos, então. Só aumentar o número de pontos, tá? Mas é super fácil. Depois eu vou ensinar a arrematar. Deixa eu pegar aqui o meu fio. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Enquanto ela vai fazendo, pra gente... Será que essa peça vai ficar... Essa gola vai ficar pronta? Hum, vamos ver? Ó, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu também perguntei pra carandinha. Uma gola feita assim, tricô de braço. Vai ficar uma bela de uma gola. A gente vende a partir de quanto, mais ou menos? 50, 60 reais nessa média. 50, 60 reais. Tá? E também depende do valor que você pagou no seu novelo, tá? Novelo. No mínimo, 50. Isso. Vamos arrematar? Então, aí, pra você ganhar um tempo... Ó, mostra o tanto que você já fez. Olha aqui, gente, ó. Enquanto a gente falou do kit. Ó, ó, tá vendo? É muito rápido. Agora chega aquela dúvida. Como é que eu vou arrematar? Tá, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Que tá preso aqui. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tivesse terminado e chegado no tamanho que eu quero. Tá tudo aqui, ó, no braço esquerdo agora. Podia estar no braço direito também, não tem problema. Então, eu venho aqui, olha, eu vou tricotar dois pontinhos. Um. E dois. Certo? Eu vou pegar este primeiro e vou jogar por cima do que está tricotado. Ficou um. Novamente, eu vou tricotar mais um. Ficou dois. Eu pego este e jogo por cima do que já tá tricotado. Ó, já arrematei dois pontos. Uhum. De novo. Tricotei mais um, ficou dois. Este, eu jogo por cima do que está pronto. Vou tricotar mais um. Ficou dois. Cinco. Seis. E acabou. Ó, está arrematado. É só isso? Só. O arremate é sempre igual? Sempre igual, nunca vai mudar. Tá? Se você já conhece tricô, existe dois tipos de arremate, né? Aquele que você pega dois juntos e esse. Aí você vem aqui, ó, deixa eu só terminar aqui pra me mostrar como é que vai ficar no seu pescoço. Você pode vir aqui, cortar aqui o excesso do fio que sobrou. Você pode até, se não quiser depois cortar, posso? Mas deve. Ó, a gente não aguenta, né, Ká? Vira um pouquinho. Ó, você vem aqui, você pode tanto deixar as pontinhas, ou você pode usar, cortar as pontinhas, eu vou amarrar aqui, olha. Tá, ó. Corta o excesso do fio. Aqui a mesma coisa, corta o excesso. Olha que legal. Claudinha, você vai levar outra gola hoje. Ó, os pontos ficam bem abertos. E aí, você sabe o que você pode fazer? Entrar dentro do ponto e puxar aqui, ó. A comad, olha eu falando pra cá. A comad, tem que ser, né, mostrando, virar a mostrando. E aí, amiga? A comad fez isso agora. Mentira, mulher, que você vai sair. Enquanto eu falava ali, você põe no pau? Gente! Tire foto e me marca. Combinou com ela, né? Ai, que louco! Viu que legal? Olha, quentinha. Que rápida. Que bárbaro! Com o novelo a gente faz. E aqui você nem chegou a usar o novelo. Não. Né? Ainda sobrou. Tudo aqui ainda, olha gente, ó. Sobrou muito ainda, ó. A gente tem um tempinho. O que que a Nemi poderia passar de mais de quinhentos? Porque o arremate, pra poder passar, ó. Vamos tentar fazer mais uma vez o arremate nessa cor. Vamos, Ká? Vamos. Porque o arremate, quem tá com alguma dúvida, já que tem uns minutinhos, vamos de novo no arremate, meu amor. Vamos lá. Agora, agora dá pra gente fazer. Deixa eu pegar aqui. Ai, eu vou tirar agora, porque o microfone tá fazendo puf, puf e paf. Ai, que pena. Eu tava me sentindo aqui com essa gola. Vocês também são chatinhos. Ó, amiga. Mandar na tia. Vamos lá. Já tá no braço. Eu tenho, ó. Lembra que a gente tinha quatro pontos? Lembro. Um, dois, três, quatro. Então, eu venho aqui, olha. Deixa eu colocar isso aqui pra lá. O fio tá aqui. Vou puxar aqui, ó, o fio. Eu estou arrematando, tá? Então, eu tricotei um. Vou esticar e tricoto o segundo. Este primeiro, eu vou jogar, olha, tá vendo? Minha mão tá fechada. Vou jogar por cima desse, que está aqui. Então, ficou um. Vou tricotar mais um. Pego este e jogo por cima. Novamente, ó, tricoto mais um. Sobrou isso aqui. Eu vou pegar aqui, ó, o ponto e vou jogar por cima novamente. E aí, eu venho aqui, ó, puxo e dou aquele nozinho que a gente já conhece. Perfeito. E olha só, já tá pronta a nossa gola. Quer ver? Sensacional.